Muito bem, a gente estabelece nossa conexão com a jovem Pan News Londrina, que chega agora no seu dial, é o Vinícius Buganza, pra falar aí sobre uma fiscalização em hospitais que encontrou barbaridades por aí, muita irregularidade pelo visto, né Buganza? Bom dia pra você. Bastante, viu Rafa? Bom dia pra você, pro Riva, pra todo mundo que tá junto com a gente nessa manhã. Essa fiscalização do CREA em hospitais e clínicas da região de Londrina, né, apontou irregularidades em 76% dos espaços vistoriados. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, né, o CREA, fiscalizou esses locais durante o mês de junho. Foram visitadas 114 unidades de saúde e 87 delas apresentaram algum tipo de irregularidade. Isso em toda a região de Londrina, né, região norte do estado. Agora, em Londrina, a fiscalização do CREA esteve em 31 locais, desses 31, 21 estavam com problemas. De acordo com o Alexandre Barroso, que é membro do Conselho, a irregularidade varia, desde problemas documentais até a realização de serviços irregulares. Ele explicou ainda que depois da constatação dessas irregularidades, é dado um prazo pra solucionar esse problema. E caso não sejam resolvidos os problemas, é aplicada então uma multa pra unidade de saúde. Foram abertos 377 relatórios de fiscalização e na Regional de Londrina foram 114, o que representa aí 30% de todo o estado do Paraná. Volto com vocês em Curitiba. Obrigada, Buga. Tá aí, muita irregularidade, hein, Riva? É complicado em hospital, que a gente precisa tanto de bom atendimento e bons serviços, né? Nós não acabamos de falar que tá faltando remédio em tudo? Pois é. Se você não tiver uma administração na ponta dos cascos, Buga, no detalhe, no mínimo, na lupa, falta dinheiro de um lugar, você tem que esticar de outro e o atendimento vai sendo prejudicado. Pelo amor de Deus, né, gente? Vinícius Buganza, conversando com a gente direto de Londrina, você que é irmão aí, que é vizinho, pode dar boas-vindas pra Maringá também, Buga. Verdade, Riva. Só fazendo um adendo ao que você tinha falado pra mim, o que você estava comentando com relação à questão dos hospitais, né? E às vezes a gente fala, ah, problemas documentais, parece, ah, documento é uma coisa simples, documento e hospital faz uma diferença absurda, não é, Riva? Só complementando essa questão. E é claro, dando boas-vindas aqui agora a Maringá também, né, pertinho da gente, aqui no noroeste do estado. Aliás, você sabia que Londrina e Maringá tem uma rivalidade, não é? Sempre. Tem gente que fala que Maringá é melhor que Londrina, tem gente que fala que Londrina é melhor que Maringá, é sempre quem é da cidade puxando a sardinha pro seu lado, é claro, mas uma rivalidade sempre sadia, que é bom, sabe? Porque gera uma disputa, não é porque um querendo ficar melhor que o outro, as cidades vão melhorando sempre. Todo mundo quer crescer nessa história. Obrigado, Vinícius Buganza. É isso. Mas vai faltar um abraço. Um abraço especial pra todo mundo de Maringá e um abraço pra vocês também. Valeu. Valeu, Bugaz. Se todo mundo ficar puxando brasa pra sua sardinha, falta brasa. Vai faltar. É isso aí.